Eu tô com a fita do meu carro Não consigo tão lembrar do sol Mas sei demais é um cigarro Esperando a sua fita Não é importante esquecer O meu lado está vazio Meus cheios tem muita falta de paz Mas cada dia que passa Eu te amo muito mais Mas cada dia que passa Eu te amo muito mais Eu tô com a fita do meu carro Uma canção me faz lembrar do sol Eu tô com a fita do meu carro 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 Eu tô com a fita do meu carro